Candoleiro, vai chegando China Island, Bones, Bones no sexto box, Joke Master larga no quinto, lá para fora, Grato Amigo. Bones vai chegando para o sexto box, colocado, vai chegando lá para fora, Grato Amigo, no quinto box, Joke Master. Vai chegando, Joke Master, ainda não. Segue afastado, Joke Master. Vamos ao pulo de partida. Bank Nelt, gondoleiro. Comandante Rodrigo, China Island, atenção, foi dada a partida para o quarto páreo, gondoleiro e Bank Nelt. Gondoleiro toma a ponta, livra a cabeça e pescoço, Bank Nelt avança por dentro, tomou a segunda, avança dentro da primeira. Lá por fora, gondoleiro em segundo, pedra preta, Sarge, quarta e terceira, em quarto, Grato Amigo. Na quinta colocação, China Island, vão cruzando a seta dos mil metros finais, o Bank Nelt fugiu um corpo inteiro, o gondoleiro corre em segundo, pedra preta, Sarge, em terceiro, 3 e 4, e Buliente, em quarto. Joke Master corre em quinto, Grato Amigo, em sexto, os animais vão cruzando a seta dos oitocentos. E o Bank Nelt tem a ponta, gondoleiro por fora, em segundo, com pedra preta, Sarge, uma passagem excelente dada pelo gondoleiro lá por dentro. Já tomou a terceira, já tomou a segunda, e avança sobre o Bank Nelt, já contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Bank Nelt tem a ponta, pedra preta, Sarge, em segundo. O gondoleiro lançado aqui por fora, guarda em terceiro, a 400 do vencedor, Bank Nelt tem a ponta, meio corpo de vantagem, o pedra preta, Sarge, guarda em segundo. E tenta avançar por fora, é mais aberto, Grato Amigo, pisar os 300, pedra preta, Sarge, vai livrando a cabeça, levantar o Bank Nelt, não se entregou, voltou por dentro, novamente emparelhados. O Bank Nelt volta a lutar pela primeira colocação, pedra preta, Sarge, tem cabeça, levantagem, Bank Nelt em segundo, na ponta, pedra preta, Sarge, o Bank Nelt tenta voltar com o ebulhente, joke, massa e Grato Amigo. E o Bank Nelt vai voltando, é brigador, junta a cerca interna, e voltou a livrar a cabeça, levantagem, Grato Amigo, avança sobre pedra preta, Sarge, com o ebulhente, Bank Nelt, cá por fora, ebulhente, livrou a cabeça, cruza a faixa final, ebulhente. Segundo para Bank Nelt, depois pedra preta, Sarge, e os demais, vamos aguardar o placar. Ebulhente, aquele que foi mais apostado, pois o canter levou a melhor com um radeio de 6,20.